Informação importantíssima, eu queria para a Janaína anotar, porque no momento que você vai se dar uma entrevista com os referentes, se orienta a população. Porque muitas pessoas não sabem muito quais portas a batalha. Aí importa sempre que a pessoa queira representar contra o proprietário do estabelecimento, está produzindo a perturbação. A gente observa que boa parte das vezes quer que a gente vá lá e dê um susto. É certo que o policial muitas vezes não é muito bonito, mas o susto já é demais. Então nesse ponto aí, se a pessoa realmente não quer o Labrão tecer, que isso oriente a atenção na ocorrência. Ou o policial militar mesmo faz um boletim de ocorrência no local. E essa orientação é dada para a pessoa do lado do Neto, eu chamo? Sim, a senhora liga para o 190 reclamando o som. O policial pergunta se o senhor deseja representar contra ele o que o Labrão tem o sustanciado. Ele pergunta se deseja, o policial já vai e já faz todo o procedimento. Senão ele só pode registrar e orienta a inserção da delegacia como o policial vai se fazer. No caso, no termo de ser sustanciado, a pessoa tem que se identificar também. Porque a grande questão das pessoas é o seguinte, tem que se identificar? Tem, tem, tem. Tem que se identificar. Eu tenho sustanciado, por exemplo, vai a apreciação dos dados de saúde criminal, que vai ter a conciliação entre as partes ali. Ah, certo. Então é a necessidade. O trânsito é direto. A partir da luta, o trânsito é direto? Direto. Já, inclusive, professor, no momento da ocorrência ali, ele já sabe qual é o dia e o horário que vai ter audiência no DECRI. Pois é, tudo isso é interessante que fica registrado e tal, mas o grande dificultador, quando disse que a grande parte das pessoas não querem botar o seu nome no papel. É sempre possível alguém reclama o som alto, mesmo, querendo apresentar, quando a edição vai ao local, o pedra vai baixar. Só que isso é algo inócuo, né? Ele baixa, o policial sai, ele aumenta. Fica naquele joguete. E quando, normalmente, a operatura tem o distanciado, a pessoa vai ter que ir na frente do juiz, ele já cessa e já é. Ao mesmo tempo que resolve o problema, já educa essa pessoa que é causadora da perturbação para eventos futuros. Certo. Ela já sabe qual é o que vai responder. Eu estava me lembrando que, linkando com essa situação, o sujeito não quer se identificar, e existiu um delegado aqui das Jogos e Diversões, né, que também orientou, e o maior governamento também comentou, que se a informação, pelo menos, de que houve um chamado, mesmo que não tenha sido lavrado o termo circunstanciado, houve um chamado uma, duas, três, quatro vezes para determinar o estabelecimento, a polícia civil abriria um procedimento administrativo, mesmo sem um reclamante, até para investigar em que condição aquele bar está trabalhando. Então, era a segunda alternativa, né, porque a gente barrou nessa questão aí, as pessoas não querem se identificar porque normalmente é vizinho, né, e aí ele vai ter um problema com o vizinho que pode ser mais grave do que a perturbação do sossego, né. Então, entramos por essa saída aí, que seria uma possibilidade de haver a comunicação entre os dois órgãos. Exatamente, Adécio, só para complementar, essa questão que o Major Monsais falou, toda a doença que o cidadão nem o 190 é gerada uma ocorrência, né, com o deslocamento da viatura. Até veio um pedido do Ministério Público, por exemplo, várias vezes, de alguns estabelecimentos aqui da cidade, né, que há uma ação civil contra esse estabelecimento, e a gente pede para o Polícia Militar informações a respeito de se tem alguma ocorrência envolvendo esse local. Mesmo um mero chamado fica registrado e é repassado para o Ministério Público. Exatamente. E aí, eu já falei que os novos estabelecimentos aí das exigências anteriores não precisam ter estacionamento próprio também, mas podemos avançar um pouco mais. A grande questão são os postos de, a voz de conveniência dos postos de combustíveis, né, então, aqui no sexto, dessa forma, fica proibido o consumo de vida autólica nas dependências dos postos de combustíveis, estacionamentos, e no entorno destes, no município de Tubarão. Outro dia, o Major de Gamento me passou uma lei que foi aprovada em Guaraguirinho, onde, de fato, só pode fazer o consumo local fechado. E a lei não está explícito dessa forma, né, mas ele traz essa recomendação. Eu imparo primeiro que fica proibido a reunião de público na área dos estabelecimentos descritos no capítulo desse artigo. O comandante mais velho, que tem essa ideia, né, que não se permita que lá as pessoas, até que lá no lugar de reunião. Tem uma outra lei, eu lembro, acho que tem um programa que quis ser marcado, não sei se tem, eu posso dizer, uma vez, tanta metragem, é por dia, de quanto por dia, é assim que está melhor, em todo o ano. É, porque a questão da metragem, nós discutimos numa outra reunião, que poderia gerar uma provocação, olha, não pode ser métodos, então, os caras vão levar uma vidra métrica e botar cem métodos e um milímetro, eles se localizam ali, olha, está respeitado os cem métodos e um milímetro, então, não delimitar e fica subentendido que, né, não importa, mas essa atividade é proibida, é descansada. Depois, aqui não houve qualquer notificação, é apenas a necessidade dos estabelecimentos colocarem lá atrás, é proibido o consumo de biopólicos, etc. Aí, a questão do som, nós temos a avançada também, não houve qualquer modificação, da mesma forma, aí, também, não houve, são apenas recomendações de colocação dessas competências, pode avançar. Pois bem, as pessoas não compram que a modificação, não, pode, pode, pode avançar. Aí, só na questão das infrações, né, para quem faz o descumprimento da lei, pode avançar um pouco mais. Ah, nessa parte aqui, poder aditivo. Caminando, nessa parte aqui, que é uma sugestão, primeiro, da própria Polícia Militar, da ideia do convênio, né, entre a Polícia Militar e a Prefeitura, é por isso que eu fiz essa solicitação, que a Polícia Militar já estivesse trabalhando nesse convênio, suprimentei ao executivo, para que a hora que a lei esteja aprovada, o convênio também já esteja funcionando, para que o serviço... Na verdade, a gente tem que esperar a lei primeiro, né, porque um é vinculado ao outro, né, para não se estabelecer o convênio, isso é uma lei que se autorize a tanto, né, mas, vamos conversar com o apagão, é que a gente já deixa o... Uma minuta, né? Uma minuta já é a própria. Claro, uma minuta, porque, assim, ó, esse tanque de burocrático, ele mata, né, três dias que o documento chegar, é mais cinco para ir para a pauta, mais oito para ir para a análise, aí tem que esperar mais um mês para ter os efeitos. Aí, alguém acaba ficando desvalorizado. Então, as contribuições são essas, já fizemos uma reunião com os vereadores também, dos 10, tem apenas dois em dúvida, a situação é completamente o contrário da outra vez, a outra vez apenas dois foram favoráveis, né, agora é o inverso. Então, nós queremos acreditar que não teremos problemas para a sua aprovação. Nós vamos para o outro... Professor Maurício, sim. Professor Maurício, ali com relação aos postos combustíveis, ali com o consumo da bebida no entorno, se for constatada a responsabilidade é de quem? É do dono do estabelecimento ou... Não, do dono do estabelecimento ou do pátio? Se tiver construído ali no pátio, o dono do estabelecimento é o responsável. Ele vai ter que cuidar do pessoal não está bebendo ali. Sim, vai ter que cuidar da propriedade dele. É porque o pátio é a propriedade do posto. Agora, por exemplo, atravessou a rua, aí já não é mais... Estou falando explicitamente o caso do posto do Fera, né? Sim. Aí atravessa a rua, aí a responsabilidade já não é mais do dono do posto, mas sim da pessoa que está subentendo a fração, está consumindo a pedofilo. Isso, a gente para com o carro ali dentro, bebendo, é o posto ou é o responsável? Se for no pátio, sim, porque o proprietário... Pessoal, tem mais alguma dúvida aqui com relação a lei? Se não, nós avançamos para o segundo ponto. Não há dúvidas. Então, cara... Só para aprovar uma... Pela instante geral, o professor não acompanha ele nessa discussão. Mas nós tivemos aí, toda pela... Aquele aferro quando nós começamos a operar aí, né? Quando ela foi aprovada e depois... Quer dizer, no substancial, voltou-se àquela lei como ela foi aprovada inicialmente, em que ponto, em ponto, no substancial, que diferenciou daquela primeira que ela aprovada, que estava, provavelmente, funcionando até já, naturalmente, bem na região. É, a mudança mais drástica é com relação justamente às rochas de conveniência, porque na primeira versão, que ela funcionou dois meses, não poderia haver o consumo. Aí, quando foi feita a modificação, é que o consumo estaria aberto até a meia-noite, nas lojas de conveniência. Toda a meia-noite, aí veio a grande piada. Aí o dono do posto de combustível chamaria a polícia para tirar a moçada ali dentro. E chegar lá com o fiscal... Exatamente. Então, o que é feito agora? No arquivo 6, é proibido o consumo. Como você fala, não tem delimitação de horário, não pode consumir. No arquivo 6, fica proibido o consumo de horário, nas dependências dos postos combustíveis, estacionamentos, no entorno destes, no Instituto Maranhão. Não interessa o horário. Não interessa o horário.